Por que não consigo ser feliz? Isso já passou pela sua cabeça? Ou, hoje, você se sente dessa maneira, de alguma forma? No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com você algumas reflexões a respeito desse assunto de por que que você não consegue se sentir feliz. O que eu fiquei pensando, e são coisas que eu hoje, eu mesma tô passando, é que você pode se ver em um cenário em que nada falta pra que você possa viver, sabe? E você pode até mesmo já tá em um relacionamento em que você é muito feliz. E o que pode acontecer é que você não se sente feliz de verdade porque você ainda não conseguiu conquistar aquilo que você tanto deseja. Como, por exemplo, algo relacionado à carreira, ou então morar em algum lugar, ter algum objeto, casa, carro, um apartamento, ou então ver resultados do seu negócio próprio. E isso pode estar relacionado com a fórmula pro sucesso que a gente pode aprender nas escolas. Como diz o pesquisador americano sobre felicidade, chamado Sean Aker, ele menciona essa fórmula em um TED Talk chamado A vantagem da felicidade, ligando cérebros positivos ao desempenho. Então, sobre essa fórmula pro sucesso, o que o Sean ele fala aqui? A gente aprende que quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ter sucesso. Então, quanto mais sucesso a gente vai ter, mais feliz a gente vai ser. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba falando o que pro nosso cérebro? Primeiro, tenha sucesso. Depois, em segundo lugar, seja feliz. Ou seja, a gente acaba condicionando a nossa felicidade àquilo que consideramos ser sucesso. E esse sucesso, ele é algo individual pra cada pessoa. E se eu ainda não tenho, ou ainda não sou, de X maneira que eu desejo ser, eu vou ser infeliz até que isso aconteça? E ainda a respeito do que o Sean ele fala, é que o cérebro, ele funciona em uma ordem oposta a essa fórmula pro sucesso. Então, quanto maior o nível de positividade que você tiver no presente, ou seja, no aqui e agora, existe uma coisa chamada vantagem da felicidade. Ele diz que quando a gente tem essa vantagem da felicidade, você consegue aumentar a sua inteligência, aumentar a criatividade e aumentar a energia também. E como que você pode se tornar, de forma gradativa, mais positiva no presente? O que o Sean ele traz aqui no TED Talk, é que você pode criar mudanças positivas, duradouras, quando você pratica gratidão. E como que você pode fazer isso? Você pode listar, escrever, três coisas novas pelas quais você é grata. E fazer isso durante 21 dias. Uma outra maneira também de você se tornar mais positiva no presente, é você registrar no diário, a respeito de alguma experiência positiva, nas últimas 24 horas que você teve. Você pode também praticar algum exercício físico, praticar a meditação. E a última maneira de se tornar mais positiva no presente, de forma gradativa, que o Sean lista, é você praticar atos aleatórios de bondade, gentileza. E pensando nessa questão de aumentar a positividade no presente, no momento aqui e agora, eu lembrei de alguns ensinamentos da professora Mabel Cristina Dias, em que ela fala a respeito do desapego. E que pra mim, faz muito sentido pra que você consiga estar cada vez mais positivo no presente, e se enfocar naquilo que você tanto deseja atingir, ou seja, no resultado. Mas você se manter feliz no processo. Claro que a gente escuta isso, é tão clichê de a gente escutar. E eu mesma tenho dificuldade de fazer isso hoje. E por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você. Então, o que a professora Mabel fala a respeito do desapego? Pra que você não pressione, não tenha ansiedade sobre o que você deseja. O que a professora diz também, e que faz todo sentido pra esse nosso vídeo, é que a felicidade, ela não pode depender dos resultados, porque a felicidade real, ela não depende de nada externo. Mas sim, do estado interior de satisfação com a vida. Então, quem nunca passou por uma situação assim, não é verdade? De você se concentrar tanto em querer ver os resultados, e você condiciona a sua felicidade a esse resultado. Enquanto você não alcança isso que você tanto quer, essa linha de chegada que você não cruza ainda, você se sente infeliz, você se sente 100% feliz. Eu termino esse vídeo com uma mensagem, pra que você não adie a sua felicidade até conseguir aquilo que você tanto deseja. Mas, busque ser o mais feliz possível hoje, porque a vida acontece no agora. Por isso, seja feliz e confie na vida. E mais uma vez, a minha intenção de gravar esse vídeo foi pra trazer algumas reflexões que possam te ajudar de alguma maneira a refletir sobre isso, quem sabe, entender algo que se passa com você, da mesma forma que eu tenho passado por essas questões também. Então, eu venho aqui pra compartilhar o que eu pensei a respeito disso, mas não pra te dar uma resposta pronta, porque essa resposta, quem vai conseguir dar pra você mesma, pra você mesma, é você. Então, espero de verdade ter contribuído de alguma maneira com esse assunto. E eu agradeço a sua presença, de sempre aqui no nosso canal, pra acompanhar os nossos vídeos. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar, e te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!